Opa, Bruno Piscini por aqui. No vídeo de hoje eu quero dar início a uma série de vídeos que era para ser inicialmente um vídeo só, mas depois eu me dei conta que não ia conseguir fazer num vídeo, ou se eu fosse fazer num único vídeo ia demorar demais. O que é a série? A série é objeções à venda. Por quê? Porque a minha grande missão aqui no meu trabalho, no meu canal, no meu Instagram, tudo que eu faço é deschatear, deschatear o ensino do marketing. Por quê? Porque marketing é um assunto para lá de divertido, para lá de interessante e para lá de útil. Mesmo que você não venda um produto especificamente, você não vende um relógio, um iPad, a gente vive de vender nós mesmos e as nossas ideias. Então o meu objetivo é ensinar marketing e vendas para quem não gosta de vendas, para quem não gosta de marketing ou achava que não gostava de marketing, mas sabe que precisa para se vender e para vender seus trabalhos, para vender seus produtos, seu serviço ou o que for. Então esse vídeo aqui eu vou falar rapidamente de 11 objeções universais de todas as vendas, seja a venda de um produto, um serviço, de você mesmo, uma venda de uma ideia sua, mas mais especificamente, óbvio, aplicada a negócios, que é onde é o meu foco, marketing para negócios, que como tem na capa do meu YouTube, do meu site, ajuda você a bombar seu negócio através do marketing. E nesse vídeo aqui vai ser algumas regras, vou falar rapidamente sobre as objeções e depois o meu objetivo é criar um vídeo específico para cada objeção, dando ideias e respostas de como você lida com essas objeções. Porque se eu fosse fazer tudo num vídeo só, ia ficar muito louco. Começando então. Primeiro, cinco regras. Na verdade, quatro regras, porque uma é um aviso. Primeiro, como eu já falei, vou fazer um vídeo depois para cada objeção. Então, se alguma delas, agora eu vou só citar, se alguma delas, pô, como é que eu lido com essa objeção, não se preocupe, depois vai ter um vídeo para cada uma nessa série nova que eu vou criar, que aí você vai poder acompanhar. De início, só mantenha em mente e comece a pensar e considerar que por mais que os seus prospectos não falem que tem essa dúvida, essa objeção que eu citar aqui, deve estar passando pela cabeça deles e eles só não te falam, só não vão te falar. Um exemplo rápido, eles não acreditam em você. Provavelmente, eles não vão falar direto na sua cara isso. Mas lá no fundo, talvez eles não acreditem. 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 Acreditei. Desaprendi a falar o português aqui no meio do vídeo, não sei o que aconteceu. Enfim, voltamos ao normal, voltamos à programação normal. Talvez eles não acreditem em você e eles não vão falar isso para você especificamente. Você vai ter que aprender a ler nas entrelinhas, a achar alguma dessas objeções. Outras vão ser mais claras, mas com calma a gente vai ver. Agora, das regras gerais. Primeiro lugar, uma regra para objeção é que entenda que a pessoa, quando ela tem uma objeção, ela não está dizendo para você que ela não quer você, não quer o seu trabalho, não quer o seu produto. Bem pelo contrário. Quem tem objeção é porque tem interesse no que você tem a oferecer, só que você ainda não viu valor suficiente para justificar o que você pede em troca. Seja investimento de tempo, de dinheiro ou o que for. Então, comemore quando objeções aparecerem, porque objeções são sinais de que a pessoa está interessada. Se ela não tivesse interesse, não interessa o preço, não interessa o tempo, não interessa nada. Ela simplesmente ia embora. Então, objeções são um bom sinal. Segundo, muitas objeções, quando você ouvir, você não precisa necessariamente rebater elas. Ainda mais se você pescar nas entrelinhas o que está acontecendo, pode ser que você pode simplesmente ignorar. Finge que não ouviu o que ela falou. Ah, está muito caro. Continua com a sua apresentação. Ah, mas eu tenho que pensar não sei o quê. Continua com a sua apresentação. Isso é uma habilidade que, se você está no cara a cara, se vendendo para uma pessoa, vai ficar mais fácil ler ela e o que ela quer dizer. Na hora de fazer uma apresentação online, um texto, alguma coisa, isso já vai ser diferente. Porque aí você não tem a pessoa direto para reagir com você. Você vai ter que entender isso através dos comentários, através dos e-mails que mandam, das respostas e ver quais são as possíveis objeções que estão surgindo em relação ao seu produto, seu serviço, seu trabalho. E claro, isso com experiência e com tempo vai melhorando, vai ficando mais fácil. Terceiro, uma regra para como lidar com objeções são três passos. Primeiro, você reconhece e suaviza a objeção. Eu não tenho dinheiro. Você pega e reformula o que a pessoa quer dizer. O que eu estou ouvindo de você é que você não sabe se isso vai dar o resultado que você esperava. Porque se isso for ajudar a sua empresa a aumentar o faturamento em um milhão, o que são dez mil reais? Entende? Estou reformulando e suavizando o que a pessoa quer dizer. Aí, no caso, segundo passo, validar e reformular. Com certeza é uma objeção. Não, objeção não. Você não chama de objeção. Com certeza é uma dúvida válida. Porque, afinal, dez mil reais não é troco. Não é um dinheiro qualquer, é um investimento sério para uma pessoa séria como você. E isso é sério porque a gente tem um programa sério que pode ajudar a sua empresa. Só que você não tem certeza se você vai ter tempo para aplicar, se vai dar o resultado que a gente promete. O que é normal. Então, reformulei e validei. E, por último, destrua. Aí você vem agora com os argumentos do porquê o seu plano tem coaching, tem suporte, tem tal ferramenta, tem tais bônus, tem tal, tal, tal coisa. Tem dez mil pessoas que já usaram o seu método comprovado e que deu certo. E por isso que a objeção dela é simplesmente uma dúvida mental, que não é verdade. Então, reconheça e suavize, valide, reformule e, por último, destrua. Quarta e última regra. Entenda que o seu prospecto mente. Não por mal. Ele mente muitas vezes para se proteger, como o exemplo que eu falei antes. Ele não vai falar para você, ah, por que você não assina hoje? Por que você não compra isso hoje? Ele não vai falar para você, porque eu não fui com a sua cara. Porque você está com bapho. Sei lá, alguma coisa assim. Ele não vai falar isso para você. Ele vai falar alguma outra coisa. E se você não souber ler nas entrelinhas para realmente descobrir qual é a objeção real ou, inclusive, usar algumas perguntas estratégicas para realmente descobrir aflorar essa objeção real, ele vai ficar falando, não é, porque está muito caro. Na verdade, ele não está pensando em dinheiro. Na verdade, ele está com outro problema que ele não quer contar para você. E você está lá tentando, de mil e uma maneira, tentando resolver o problema de preço, oferecendo financiamento, entrada e não sei o quê. E um ano grátis e a pessoa fica só enrolando e não vai atrás. Fica ali só apunheteando e não termina. Por quê? Porque a objeção real dela não era dinheiro. Era outra coisa. Isso também. Com experiência e tempo, você vai descobrindo quais são aquelas objeções reais que fazem diferença e quais são aquelas que você pode ignorar. E também, mantenha em mente que eles mentem, porque se você, e aí também vai muito do seu posicionamento, se você é um vendedor que vende um produto, aí eles vão estar com todas as suas defesas armadas, porque eles sabem que qualquer informação que eles entregarem para você, você pode usar contra eles. Por exemplo, você, de alguma maneira ou outra, revela que você está desesperado por aquele produto, que você vai pagar de qualquer maneira, mas você está tentando negociar o preço mais baixo. Se o vendedor tem essa informação, ele vai tentar segurar o jogo, entende? Agora, isso é um caso extremo para quem trabalha como vendedor em si. Como eu falei, o meu objetivo aqui é, claro, ajudar quem trabalha de vendas, o pessoal aí que faz o mundo rodar, digamos assim, mas eu quero ensinar vendas e marketing para quem não é de vendas e marketing. Então, muitas vezes, não é nesse caso. Talvez você como profissional, talvez você como médico, como fisioterapeuta, tentando oferecer um serviço, um tratamento seu, que você sabe que vai fazer bem para a pessoa e ela está na dúvida, porque é caro, não sabe o que vai fazer, você deixa assim, aquele joelho podre dela, ao invés de ela melhorar, fica ela daquele jeito, enfim. Mas, mantenha isso em mente. Agora, dito isso, essas são as quatro regras e o aviso que eu falei que eu vou fazer nessa série um para cada vídeo. Nesse caso aqui, eu tenho onze objeções universais e talvez surjam ainda mais conforme a gente for conversando. Eu posso fazer mais vídeos, porque são importantes. É importante você aprender. E o meu objetivo não é que você tenha zilhões de frasezinhas decoradas para decorar na hora de vender. Não, é só manter em mente de uma parte de um processo natural do seu marketing, que quando você for falar com as pessoas, você for oferecer o que for, desde ideias a produtos, vão surgir essas objeções. E se você não lidar com elas, é uma objeção, é uma pedra no sapato que pode foder toda a sua venda. Então, tem que cuidar com isso. Primeira objeção, uma das mais clássicas. Eu não tenho tempo para o que for, para o seu produto, para o seu serviço. Ah, mas isso vai resolver toda a sua vida. Mas daí, ainda assim, eu preciso do tempo para ir lá e aplicar. De novo, por isso que eu falei em outro vídeo, por isso aquelas porcarias de cápsula de emagrecimento que não funcionam, não interessa o que as pessoas querem dizer, não interessa quantos depoimentos as pessoas mostrem, vai mais um efeito placebo que qualquer coisa, aquelas porcarias não funcionam, que funcionam comer bem, em primeiro lugar, isso é um fato, não há discussão por isso. Mas por que que vende tanto? Porque é fácil, é fácil. Eu tenho duas opções. Comer bem. E nem precisa se exercitar tanto, que mais emagrece, falando só de emagrecimento, tá? É comer bem, pensar em como comer bem, ou toma uma cápsula, come um monte de merda, amanhã eu acordo magro. Qual que é o mais fácil? Só preciso me convencer que essa cápsula funciona. Ah, está aqui o depoimento de uma famosa. Ah, deve funcionar. Não funciona. Não vou entrar nessa discussão muito longe, mas vende por isso. Porque parece fácil e economiza tempo. Porque quem tem tempo hoje sobra. Todo mundo tem família para cuidar, trabalho, saúde, dedicação, lazer. Tem ver o último filme da Marvel pela terceira vez. Tem um monte de coisa que a gente quer fazer e não sobra tempo. Então o seu produto tem que responder isso. De novo, quando eu vou fazer um vídeo específico para cada uma dessas objeções. Segunda objeção principal, uma das que mais aparece, eu não tenho dinheiro ou está muito caro. Essa aparece direto. E assim, a gente sabe que esse é um dos tipos de mentira. Porque assim, inclusive eu já vi gente falando isso, não é o meu estilo de marketing. Eu acho um pouco agressivo. Mas tem gente que eu já vi falando, por exemplo, se amanhã você descobre hoje que você tem uma doença, que assim, assim é sábado e que tem que operar hoje, hoje, senão você vai morrer e você precisasse mil reais, dois mil, cinco mil reais, você daria um jeito ou não de conseguir? Ou você simplesmente ia falar, não tenho dinheiro, vou morrer então? Claro que não. Então significa que você tem dinheiro. A diferença é que você escolhe como usar ele e você não está enxergando o valor do que eu entrego, ou do que o meu produto faz, ou no meu trabalho, para justificar conseguir esse dinheiro. Mas dinheiro você tem. E até, inclusive, é entre aspas um pouco agressivo e já adiantando alguma das... Não é nem técnica, mas é verdade de como a gente trabalha. Se você quiser usar algo assim, se você realmente se importa com a pessoa, você realmente acredita e sabe que o seu produto vai ajudar a pessoa, então você pode, você consegue até, como é que é em inglês, a gente fala get away with it, ou seja, você consegue até falar isso sem parecer um vendedor agressivo, porque você realmente se importa com a pessoa. Você está tentando ajudar ela ao máximo, mas tem que ter cuidado. Você pode, inclusive, algumas vezes que eu já usei, se alguma hora eu vi que eu passei do ponto do tipo isso, eu falo, olha, desculpa por parecer tão agressivo, só que pensa se você estivesse na minha posição que você sabe que você tem algo que que você sabe que pode me ajudar. Você não faria de tudo mais um pouco ajudar um amigo a tomar a melhor decisão, do tipo se o seu pai precisasse ir se operar e não quer ir por teimosia. O seu amigo não quer fazer tal coisa por teimosia, você tem que ajudar ele a tomar a melhor decisão. Você não seria, entre aspas, agressivo para ajudar a pessoa a ver o que é o melhor para ela, porque ela está envolvida emocionalmente, ela não está numa boa fase da vida, ela não está com a mente limpa para tomar a melhor decisão? Eu faria. E é isso que eu estou fazendo, entende? Eu meio que, não é papinho, mas realmente é verdade, porque às vezes eu quero assim, pô, isso aqui vai te ajudar, vai te ajudar. Porque eu já tive uma história no passado que eu não fui agressivo, medo de ser agressivo, e uma pessoa que eu conhecia que podia ter investido no meu curso, foi lá e gastou dinheiro numa pirâmide financeira do caralho e perdeu todo o dinheiro. Porque eles são agressivos até a morte, entende? Então, às vezes você não quer ser agressivo, aí a pessoa vai lá e gasta em besteira, gasta em festa, gasta em porcaria que ela não precisa. Então, cuidado com essa de não ser agressivo, porque às vezes a pessoa quer um empurrão e você pode ajudar ela. Terceira objeção universal, eu não acredito você, em você. Essa é uma que você tem que ter cuidado. A pessoa, assim, às vezes a pessoa vai falar com 100 papas na vinga, não acredito em você, acho que você é um merda, não gosto de você. Mas, no geral, não vai vir dessa maneira. Ela vai soltar perguntas nas entrelinhas, do tipo, mas como você sabe que funciona? Se o seu posicionamento não está ideal, se ela não confia na sua autoridade, é esse tipo de pergunta que vai aparecer. Estou falando agora assim, pensando em profissionais. Mas como você sabe que isso funciona? Mas você pode garantir esses resultados? Se ela confia 100% em você, esse tipo de pergunta não aparece. Ela só vai querer discutir preço, como funciona, quanto tempo, etc, etc. Mas se ela não tem 100% confiança, ela vai querer ver mais provas, vai querer ver mais depoimentos, vai botar dúvida. Mas e como é que é isso? E quais botões eu tenho que apertar? Entende? Esse tipo de coisa. Quarta objeção. Então, eu não preciso. Você pode convencer ela, por Deus e o mundo, que seria bom ter tal e tal coisa, que isso é legal, que o seu produto, o seu serviço, o seu tratamento, o que você oferece é bacana, mas ela simplesmente pode ir lá, hum, é legal. Mas eu não preciso. Eu consigo sobreviver sem. Tem outras maneiras que eu posso conseguir a mesma coisa. Então, se você não criar essa urgência real, essa necessidade real, e isso é o que faz é o bom marketing, que é criar essa necessidade, ela pode simplesmente falar que sim, é legal, mas eu não preciso. Não preciso. E vou embora. Entende? Então, mantenha em mente isso. Quinto, objeção universal. Eu posso fazer sem você. Aí isso vai encaixar, depende do que você vende, vai encaixar mais ou menos, mas se você tem um tal trabalho de fisioterapia, sei lá, pensando agora em um dos públicos que eu atendo. Ah, sim, eu tenho tal leção. Não, mas eu vou fazer em casa um exercício com a perna e vai recuperar e em uma semana eu estou de volta. Porque a gente, quem gosta de jogar bola, eu no caso agora estou treinando futebol e qualquer esporte, não sei como é que são mulheres, mas eu sei que homens que eu falo no geral, que estão treinando junto, a gente é campeão de fazer isso. Sem paciência total. Médico fala, você precisa três meses parado. Beleza, três meses. Sai do consultório, dá três dias, hum, acho que já está bom. Vou na manha, vou lá jogar e vou na manha. É óbvio que não funciona, lesiona de novo, aí precisa seis meses para recuperar. Uma idiotice pura, mas bem-vindo ao mundo masculino que a gente nada mais somos que crianças no corpo de um adulto. Então, cuidado com isso, porque muitas vezes a pessoa vai achar que ela não precisa de você. É uma outra faceta do eu não preciso, mas eu posso fazer sem você. Eu consigo a mesma coisa sem o seu programa, sem o treinamento, sem a sua ajuda, sem o seu produto. Então, cuida dessa objeção. Sexta objeção, eu vou pensar. Quem nunca ouviu essa? Eu vou pensar, não, muito bacana o que você tem aqui, vai me ajudar assim a ser assado, seu produto, seu serviço, seu treinamento. Mas eu vou pensar. Eu vou pensar, ou tem uma outra variação que é a próxima. Bom, mantendo essa por enquanto. Eu vou pensar, eu tenho que falar com não sei quem, até acho que eu não botei aqui como uma diferente, isso aí é uma décima segunda. Eu tenho que falar com não sei quem, que é na verdade só um outro tipo de variação da regra, que eu falei lá no início que as pessoas mentem, ela não tem que falar com ninguém nem nada. Quando ela realmente quer, ela vai lá, decide e faz e depois se vira para explicar para a mulher. Mas se o cara não tem certeza, ele vai falar, não, eu tenho que falar com não sei quem, tenho que falar com a minha mulher, tenho que falar com os meus filhos, tenho que falar com a minha sogra, tenho que falar com o gato da vizinha que ontem à noite me deu uma ideia. É tudo para enrolar. Por quê? Porque a verdade é que ele ou não está vendo valor, ou sua proposta não está clara, ou ele não confia em você. Então, tem várias objeções que você tem que interpretar o que a pessoa, como ela reage, como ela fala, para descobrir qual é o problema real. Próxima, eu vou fazer mais tarde, que é uma versão parecida dessa dor. Eu vou pensar, não, bacana, eu quero sim. Eu quero, gostei, quero tal produto, serviço, tratamento, treinamento, eu quero essa ajuda, da consultoria, mas eu vou fazer mais tarde, agora não está um bom momento, agora é hoje, eu vi que o vento está trocando de direção de 100, de 20 quilômetros para 19 quilômetros por hora, e quando acontece isso, o meu joelho esquerdo dói, e aí não é uma boa hora, porque eu sei que me dá azar, o meu numerólogo falou isso, e eu sei que não é uma boa hora para tomar a decisão, então eu vou fazer depois, tá, e vai embora. Batata, falou que vai pensar que vai voltar depois, 99 de 100 você nunca mais vai ouvir falar, então, de novo, cuidado, pode ser que seja real, a pessoa só não quer decidir na hora, ou pode ser simplesmente que tenha uma outra objeção real que ainda não apareceu, tem que tomar cuidado com isso. Oitava, por que outras pessoas não estão fazendo? Isso, de novo, vai ser uma daquelas objeções que não se encaixa em todos os produtos e serviços, mas se você tem algo muito novo, muito diferente, você ensina uma nova maneira de marketing, isso, às vezes, até o jeito que eu faço, o meu marketing, muita coisa que eu faço, que é muita coisa que eu pego dos Estados Unidos, de mercados muito mais avançados que o Brasil, e tento trazer para o Brasil de uma maneira adaptada, porque não é igual a maneira que americanos e brasileiros atuam, e bom, por que as outras pessoas ninguém mais faz isso? Você está dizendo que todo mundo está errado? Não é que está todo mundo errado, mas a gente está um passo atrás dos Estados Unidos, eu estou olhando o mercado de lá e eu sei que o Brasil está sempre seguindo os passos, e eventualmente chega naquilo, você pode ser o primeiro a começar a fazer isso e ter todas as vantagens de ser o inovador, a pessoa que faz diferente, ou esperar a manada fazer antes e entrar atrasado, qual você prefere, e joga para a pessoa de volta, entende? Mas é algo que você precisa justificar, porque a gente tem a mania de seguir o que a população a manada faz, inclusive, como dica geral da vida, se você quiser ter mais resultado, ver o que a maioria está fazendo, que provavelmente a maioria não tem a vida que você quer ter, a vida que você sonha em ter, e faz o contrário. Tem regra melhor do que simplesmente fazer o contrário do que a maioria faz, que a maioria não tem a vida que você quer ter, porque se todas é tão fácil assim, ter sucesso, dinheiro, fama, então a maioria teria, só que na verdade é o contrário. Então, veja o que a maioria faz e procure fazer o contrário. Só isso já vai ajudar você a se destacar. Então, essa é uma das coisas que a gente vê, que é um dos argumentos também que você pode usar, do porquê que eu não vejo isso fazendo. Porque muita gente tem medo, que não quer sofrer o risco, e aí um pouco da próxima objeção, inclusive, que são medos, é o medo de passar fiasco, o medo de fazer uma cagada, o medo dos amigos ficarem rindo dela. Tentou, caiu, de repente até se a pessoa já caiu, tem assim, é queimada, já tentou em alguma outra estratégia maluca, entre aspas, de divulgar e não deu certo e perdeu dinheiro. Pô, aquilo lá ficou marcado, tá doendo. Todo dia aquela pessoa lembra que investiu não sei quanto naquela furada, que agora ela vê que é uma furada, e agora tem outra pessoa falando, e será que ela tem que acreditar nessa? Pô, é difícil. Os amigos já ficaram rindo, fazem piada até hoje, daquela vez que você fez não sei o quê. E não adianta, quando a gente tenta mudar as coisas, o mundo, a nossa vida, a gente corre o risco, corre o risco, e nove de dez vezes a gente vai errar. É uma que a gente acerta que, bum, então vai ter que aguentar a risada dos amigos por todas aquelas vezes, até chegar na décima quando a gente acerta, e aí agora virar o jogo e elas perguntarem, como você fez? Me ensina, que sorte, entende? Então isso é algo que as pessoas têm em mente, que elas gostam de se sentir confortáveis, que elas não são únicas, que tem outras pessoas fazendo também, e que isso justifica para elas, beleza, ninguém gosta, sim, ninguém não, pouquíssimas pessoas gostam de ser o líder da manada, elas preferem ver o que os outros estão fazendo, e aí segue, porque por mais que estejam errados, elas podem daí ter, desculpa, não, mas os outros estavam fazendo também, ninguém gosta de assumir, bater a mão no peito e falar, não, eu errei, eu tentei isso e errei, vergonha minha, falta de capacidade minha, poucas pessoas têm essa habilidade, e por isso elas vão querer ver o que os outros estão fazendo. Próximo, uma que eu citei já brevemente, medos. Medo de incerteza, medo do futuro, e se eu perder dinheiro, e se eu passar vergonha, medo da mudança. Tem gente que gosta da vida, pacata que tem, beleza, eu até quero mudar minha vida, mas minha vida não é tão ruim, depende do seu público. E se eu tiver que arriscar muito para mudar minha vida, fazer uma besteira, largar meu emprego, fazer alguma coisa assim, e aí isso me joga para baixo, em questão de status, isso é ruim. Eu tenho medo também da incerteza, da derrota, de tentar dar o meu máximo e falhar, por isso que inclusive, não é bem uma crença limitante, mas um tipo de defesa mental que muita gente faz, que tentar, quando a gente tenta algo com todas as nossas forças, se esforça o máximo, e ainda assim sai uma merda, porra, dói pra caramba, dói pra caralho, porque a gente tem o nosso máximo, e o nosso máximo é isso, chega a dar vergonha. Então, como a gente faz para se defender, a gente finge que não está tentando mesmo. Se eu realmente tentasse, mas credo, isso, por exemplo, eu falei que eu estava treinando futebol, no futebol acontece direto, aqueles caras que vêm que vão perder o jogo, aí começam a fingir que estão avacalhando, que estão tentando bola difícil. Por quê? Porque já sabem que vão perder, e se já sabem que vão perder, ao invés de tentar o máximo e admitir a derrota, é mais fácil eles começarem a fingir que estão brincando no jogo, e aí saem por cima, porque são os engraçadores, entende? Só que se você quiser resultados na vida, não adianta, você vai ter que dar o seu máximo, e dessas vezes que você der o seu máximo, vai ter vezes que você vai dar com a cara no chão, horrível, feio, e você vai ter que levantar, ouvir a risada de todo mundo, se limpar, levantar e tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo, até dar certo. Não tem outro jeito. Décima primeira não vai funcionar para mim. Essa, eu esqueci de avisar no início do vídeo, eu ia fazer um que a gente chama de um open loop, para falar que a décima primeira é a mais importante que a gente esquece. Essa objeção é uma das principais que muitas vezes a gente esquece de lidar. Dependendo, por exemplo, se você vende, eu que vendo marketing, treinamento, ou quem vende emagrecimento, quem vende uma nova, um novo jeito de fazer algo, de emagrecer, de ganhar dinheiro, de expandir seu negócio, de mudar a vida, a pessoa consegue ver que ela acredita em você, acredita que a sua empresa é honesta, acredita que os seus clientes tiveram resultado, acredita que o vizinho, que ele nem gosta, também consegue ter resultados, mas ele não acredita que ele mesmo consegue fazer isso. porque a gente, a gente não, no geral, muitas pessoas têm falta de confiança, falta de autoconfiança. Ela não acredita que, talvez, inclusive se ela já falou no passado, que ela pode agora dessa vez fazer dar certo. Tem que ter não só provas de que o seu produto funciona, mas provas de que essa vez vai funcionar para ela. Por mais que ela não acredite em si mesmo, e você vai ter que provar por A, por B, por C, por provas, pelo sistema, pelo que você oferece, que a gente não vai te deixar sozinho, a gente vai te ajudar e essa vez vai funcionar. Então, sempre mantenha em mente. Essa é outra objeção que é chata de lidar, no sentido de que ela não aparece, as pessoas às vezes não falam isso diretamente, e você tem que sempre manter em mente, e por isso simplificar o máximo possível, porque senão você pode falar, 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 dá mil e uma provas, e a pessoa está lá pensando, não, claro, eu imagino que vocês vão até a lua fácil de skate. Eu não vou conseguir. Não funciona para mim. Eu não tenho essa habilidade, eu não nasci isso, eu não nasci para isso, eu não nasci com esse dom, não nasci com esse talento, não me deu, isso não é para mim. Aquelas coisas que são os dois tipos de mindset, o mindset de crescimento e o fixo, e é esse do mindset de crescimento fixo, que a gente nasce de uma maneira e que dessa maneira a gente não pode sair, enquanto o mindset de crescimento é tipo tudo, claro, a gente tem algumas certas aptitudes e alguns dons que podem nos direcionar e dar uma vantagem, mas no final, trabalho duro, papai, que nem o Murilo que eu falo, trabalho duro, dedicação, escolher os bons caminhos, aprender, educação, até chegar lá e dar resultado. Mas por isso que você tem que lidar com isso. Se você não lidar, se você não levar isso em consideração, a pessoa vai ficar ouvindo você, vai achar super legal, mas ela vai acreditar que ela, por algum motivo, não pode. E muitas vezes não faz nem lógica. Ah, porque eu tenho um dente maior que o outro, meu sorriso é assim, minha orelha é assado, eu nasci aqui, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou ouro, eu sou moreno, eu tenho, sei lá, eu tenho um dedo a menos na mão. Não, falei sem querer, pensei numa pessoa, não vou falar, mas enfim, as pessoas acham justificativas do porquê para elas não funcionar, das mais idiotas possíveis. E você não vai conseguir lidar com todas, mas você pelo menos tem que ter isso em mente na hora que você for criar seu marketing, a sua mensagem, para garantir que algumas dessas dúvidas sejam respondidas. Beleza? Então, essas são as 11 objeções universais. Falei rapidamente, assim, agora só para citar elas, para você começar a ter em mente, começar a ver como você pode lidar e nos próximos vídeos, nessa série de vídeos que eu falei, eu quero responder, eu quero pegar uma por uma para daí falar algumas táticas, respostas e outras estratégias mais comprovadas que existem para você usar no seu negócio, na hora de vender seu produto, serviço, o que for. Como eu falo, meu objetivo é ajudar profissionais, pequenos e médios empresas e empreendedores a bombarem seu negócio através do marketing. Ensinar vendas e marketing para quem não é e não teve formação de vendas e marketing, mas sabem que precisam disso. Beleza? Se você gostou desse vídeo e quiser mais informações, você pode, primeiro, clicar no link que está aqui abaixo desse vídeo, ali tem um workshop online gratuito para você participar sobre marketing, lá do ferramentas, aulas, slides, você pode aprender mais um pouco sobre tudo isso que eu faço, como ajudar você a bombar seu negócio. Segundo, clica no botãozinho que está aqui na minha esquerda, que deve ter uma mãozinha se apontando e clique para assinar alguma coisa assim, clica ali, assina o canal e depois ativa o sininho do canal, porque só assinar você não recebe a notificação de quando eu postar um novo vídeo. Então, com este sininho ativado, quando eu postar um novo vídeo, o YouTube avisa você e aí você já pode ver logo de cara, principalmente agora que vem essa série de pelo menos 11 vídeos, acredito que vai dar para fazer um vídeo para cada objeção, falando dessas objeções principais à venda, que com certeza vão ajudar você no seu marketing, a expandir seu negócio, sua clínica, seu escritório, sua empresa ou simplesmente as suas ideias. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.